Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Adivinha só onde que eu tô aqui, ó. Faz um tempinho que eu não faço vídeo aqui no Carrefour, né? Olha que linda, gente. As violetas, ó, R$2,60. Eu vou pegar algumas violetas, eu achei uma Minifau linda, linda, super diferente. Eu já peguei, depois eu mostro pra vocês lá no carrinho, tá? Vim fazer esse vídeo rapidinho aqui só pra mostrar pra vocês, ó, essas belezuras, ó. R$2,60, super barato. Tem inscrito que comenta aqui no canal que na cidade deles uma violeta dessa costuma custar até R$10, né? O que eu acho um absurdo, mas eu entendo que é pelo valor do frete, pelo transporte, né, até chegar na cidade. Mas mesmo assim, eu acho muito caro, porque aqui eu encontro essas belezuras por esse precinho muito bom. Hoje é quinta-feira, já é dia que chegou planta nova aqui no Carrefour, ó. O carrinho com as plantas ainda estão ali. Hoje tem bastante promoção, bastante planta barata aqui, ó. Aí eu já dei uma olhada ali nas orquídeas e vim filmar aqui pra vocês rapidinho, ó. As violetas, as outras plantas, os mini calanchoe, ó, por R$1,69. Acho que eu vou pegar alguns também, ó. Olha que lindo esse branco. São os pequenininhos, ó, os vazinhos. E os grandes tá R$7,90. Olha que maravilha esse. Maravilhoso, né? Estão bem lindinhos, ó. Olha esse daqui que diferente, a florzinha, ó. Nossa, bem diferente, né? Ó, a florzinha desse daqui. E tá saindo por R$7,90. Hoje, a orquídea que eu achei mais barata aqui foi as minis, ó. Depois eu vou mostrar a minha que eu peguei bem diferente pra vocês, ó. Tá saindo por R$18,40, R$18,49. E o que eu gostei foram esses potinhos aqui, ó. Com esses recadinhos aqui, muito fofinho, né, ó. Esse marronzinho aqui, com muito amor. Tem um rosinha aqui que tem uma mini bem pititiquinha. Já é mini, ainda com a haste pequenininha, ó. Olha que lindo. Olha que legal essa ideia, né, do vazinho de papel, ó. Que a vida... Que a vida pode ser mais bonita. Maravilhoso, né? Mas eu peguei uma que eu achei bem diferente, a florzinha dela. Depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, aqui tem uns dendróbios, saindo por R$20,90. Olho de boneca, ó. Olha esse daqui que diferente também, ó. Bem bonitinho, né? Aqui, as falainopsis, que são as minhas queridinhas, por R$28,90. Aqui a chuva de ouro, ó, por R$23,90. Hoje as orquídeas não estão muito em conta, não. Mas estão bem lindas mesmo, ó. Aqui tá R$35,90 as denfals, ó. Nossa, mas tá maravilhosa, ó. Aqui tem algumas vandas. Olha que linda, gente. Difícil ter vanda aqui no Carrefour, né? Às vezes vem, tem uma, tem outra. Mas olha que linda. Elas estão saindo pelo valor de R$142,00. Eu não achei caro, porque elas estão bem bonitas, ó. Eu tenho uma aqui do Carrefour, aquela do meu aniversário que eu ganhei, do meu marido e das meninas, que eu paguei R$99,00. O ano passado, em setembro, né? Eu não, ele que pagou, né? Que eu ganhei. Mas o preço não tá tão caro assim, não, viu? Aqui tem mais algumas plantas. Ó, o girassol, que eu mandei uma foto lá no grupo pessoal. Gostou do preço, ó. Tá por R$7,29. Olha que coisa linda. Lindo, lindo, né? Aqui tem mais outras FALs, ó. Tá saindo por R$28,90. Hoje o preço tá meio salgadinho, né? Porque eu já peguei promoção aqui de R$15,00. Eu já peguei promoção da Denfall por R$12,00, né? Que vocês já viram no vídeo aqui. Mas a beleza delas, ó, compensa. As minis estão bem baratinhas hoje aqui, ó. Olha aqui o tampão de planta, gente. Nossa, isso aqui é de encher os olhos, né? Olha que linda. R$13,00 o crisântemo. Olha que maravilha. Um mundo de girassol. Aqui o pessoal nem guardou as plantas ainda, ó. Tem algumas bromélias ali. E alguns calanchois. Que hoje é quinta-feira, né? É o dia que chega a planta aqui no Carrefour. Um dia bem bom pra você tá vindo... É... Comprar suas plantas aqui, ó. Olha essa que linda. Essa aqui eu não sei o nome, ó. Maravilhosa, né? Várias cores. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Ai, não achei, não. Depois se eu ver eu deixo aqui no vídeo pra vocês, tá? Olha aqui. Que lindinhas, ó. Que é o quê? É margarida, será? Acho que é uma margarida. Parece margarida. Olha a variedade de cores, ó. Passando desse... Acho que é vermelho, né? Parece um roxo. Vem pra esse outro vermelho mais claro. Essa amarelinha lá no fundo mais amarelas. E as brancas. Que são as minhas preferidas. Qualquer tipo de flores que eu gosto mais são as branquinhas. Olha aqui o vazinho de crisântimo. Por R$2,90. Bem bonito mesmo. Aqui tem uma flor de maio. Da cor salmão, ó. Cheia de botõezinhos. E tá por um precinho bem em conta. R$7,90. Aqui embaixo também, ó. Tem outras. Essa aqui é branca. Eu tenho da branca. Acho que eu tenho dessas duas aqui, ó. Olha que linda. Nossa, olha essa flor que maravilhosa. Tá saindo por R$7,90 também. Aí tem esse vazinho aqui, ó. Olha que lindinha. Muda... Vamos ver o nome aqui, ó. Muda Abutilon. Nossa, acho que eu nunca vi essa planta. Tá saindo por R$22,50. Aí tem essa jardineira aqui também, ó. Linda. Tá saindo por R$20,90. E esse vazão de samambaia aqui, que eu adoro samambaia, gente, ó. Tá saindo por R$30,49. Eu tô querendo levar um vaso desse pra pendurar lá no cantinho, ó. Daqui a pouco meu orquidário não vai dar nem pra entrar mais lá de tanta planta, né. Aqui mais uma passadinha pelas maravilhosas violetas. Aqui algumas minis, ó. As minis estão saindo por R$1,79. Bem baratinho também, ó. Bem em conta, né. As violetas aqui no Carrefour são sempre baratinhas mesmo. O maior preço que eu já vi aqui, acho que foi R$3,79. Mas hoje tá saindo por R$2,60. Essas violetinhas aqui maravilhosas. Então, o videozinho de hoje foi esse pra vocês, tá. Ó. Aqui tem alguns cactos, algumas suculentas. Olha, por R$2,00 e pouco. Olha que lindinhas. Olha esse, que fofinho. Muito bonitinho, né. Cactos mini, ó. Olha que bonitinho. Tá saindo por R$2,89. Bem baratinho mesmo, né. Então, esse foi o videozinho de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha essa planta aqui. Nossa, olha que linda. Olha o tamanho. Essa batatona dela. Deixa eu ver o nome aqui, ó. É... E ela é bem grandona, ó. Aqui, mais algumas falem inopsis desse lado. A branca, maravilhosa. Olha que linda. Essa rajadinha. E tá saindo por R$28,90. Hoje, as falem inopsis aqui no Carrefour. Lembrando que eu tô no shopping, no Carrefour do Shopping Tamboré, que fica aqui em Alphaville, na cidade de Barueri. As azuis, que não são azuis. Eu tenho uma lá em casa, a minha tá indo muito bem. Acabou a floração, tá cheia de raízes. E vamos ver como que vai a floração, né. Que provavelmente será branca, né. Já que ela é branca, tá saindo por R$53,99. Já teve a época aqui dessa azul tá saindo por R$80,00, R$85,00. Hoje até que tá em conta, né. Mas eu não compraria porque depois a próxima floração vai vir branca, né. Olha essa daqui, gente. Que linda. Bem grandona, né. Aqui embaixo tem mais algumas, ó. Que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Mais Dendrobium Olho de Boneca. Denfal Branca, linda, maravilhosa. Mais algumas aqui, ó. Mais uma mini. E olha que linda. E eu vou mostrar a minha pra vocês, que tá aqui no carrinho que eu peguei. Uma mini. Ainda nem fiz compra, só vim aqui pegar. Só vim aqui na parte das orquídeas primeiro, como eu sempre venho. E olha que lindinha, gente. Ó. Bem diferente, né. Depois eu mostro ela mais detalhada em outro vídeo pra vocês. Mas eu achei a flor dela muito diferente, ó. Olha que lindinha. Aí vem nesse vasinho aqui de plástico. E paguei R$18,49. Opa, ainda, né, que eu nem passei no caixa. Vou deixar ela aqui. Depois eu mostro pra vocês direitinho, tá. Então esse foi o videozinho de hoje. Vou terminar aqui nesse mar de flores. Flores. Quem gostou, deixa o joinha. Curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza, o 979, arroba gmail, ponto com. Tem o nosso grupo do Atos, que é o grupo Amor Orquídea. Quem quiser participar, deixa o número com o DDD nos comentários que eu vou adicionando, tá. Conforme vai dando. E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo, pessoal. A flor de maio tá R$4,19, ó. Não é R$7 e pouco, não, tá. Tinha um vasinho lá no lugar errado. Tá bem baratinho, R$4 e pouco, tá. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.